Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tenho mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber todas as mensagens. Hoje, o nosso tema é a lei do plantar e do colher. E usaremos como texto bíblico, Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8. Vamos à palavra. Esta lei opera positiva e negativamente. Se plantarmos coisas boas, colheremos coisas boas. E se plantarmos coisas ruins, colheremos coisas ruins. Nós estamos plantando em todo o tempo. Tudo o que nós fazemos são sementes, palavras, pensamentos, dinheiro e atitudes. Iremos colher de acordo com o que plantamos. Tudo começa com uma semente. Amados, vocês recebem na proporção que planta. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, está escrito. E isto afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também seifará. E que semeia com fartura, com abundância também seifará. Quanto mais você planta, mais você colhe. Se um agricultor plantar uma semente, ele terá uma árvore. Mas se plantar milhares de sementes, ele terá uma colheita abundante. Hoje, vamos falar um pouquinho e vamos entender como funciona a lei do plantar e do colher. Observe que eu e você podemos escolher o que plantamos. Porém, só existe três formas. Isso são atitudes de derrota, negativismo, indiferenças. Isso são sementes para o mal. Semeando as palavras negativas na mente de seus filhos, ou conges, ou amigos. Lembre-se que seu filho é uma tela em branco. Você é que faz a pintura. Já teu esposo ou esposa é uma tela já pintada, assim como teu amigo. E você é responsável por apagar algumas coisas que lá estão e escrever outras em cima. Muitas pessoas sonham em ter um lar feliz. Mas todo o tempo estão semeando a amargura, ressentimentos, ofensas, e assim vai. Essas pessoas estão semeando o fracasso e a derrota para suas vidas. O que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo colhem. Está em Jó, capítulo 4, versículo 8. Mas a lei do plantar e do colher nos oferece outra escolha. Segundo, semear no Espírito. O que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Semeando em nosso lar, quando plantamos atitudes de compreensão, amor, perdão e bondade, Deus é quem se responsabiliza em dar a colheita. Para você plantar algo em seu marido, sua esposa, pode parecer difícil. Mas olhe para a recompensa. Você certamente colherá bons frutos. Semeando para a vida material. Deus quer que sejamos prósperos. Quando somos fiéis a Deus, a prosperidade é um acontecimento natural. Algumas pessoas não prosperam na vida material porque não se colocam na dependência de Deus, que é dono de tudo. E outros porque desperdiçam tudo o que recebem de Deus. Gastam desnecessariamente. Não são capazes de administrar sua vida financeira. Acumulam dívidas. E assim o dinheiro vai embora. Como areia pelas mãos. Amados, você tem sido grato e fiel para com Deus, Pai? Agradecido por tudo o que ter recebido? E principalmente, uma pequena parte do seu tempo para falar de Deus? Para estar com Deus? Mas existe ainda uma terceira escolha permitida pela lei do plantar e do colher. Semear dois tipos de semente. Não semeará a tua vinha com dois tipos de semente. Isso está em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 9. Muitos plantam a boa e a má semente ao mesmo tempo. A má semente pode destruir a boa e frustrar todo o nosso trabalho de ter realizado uma boa plantação. Conforme a palavra que lemos, não podemos amar e odiar, abençoar e amaldiçoar, dizimar a Deus e falar sobre miséria. A má semente pode destruir a colheita. Portanto, amados, é necessário semearmos sempre a boa semente. Mas, independente da nossa escolha, a lei do plantar e do colher nos diz que haverá o tempo certo da colheita. A seu tempo, ceifaremos se não desfalecermos. Você não colhe antes de plantar. Se você está colhendo hoje, é porque alguém antes já plantou para você. O agricultor que quer uma colheita, primeiro planta a semente na terra. A colheita vem depois. Pode demorar algum tempo, mas certamente virá se não arrancarmos a semente. Muitas pessoas querem colher imediatamente. No entanto, o texto diz que há um tempo para todas as coisas. Seria engraçado ver que alguém plantou uma semente de abacate num dia e no outro já quisesse comer dos abacates que plantou. E essa pessoa, a não ver os abacates, se irritasse e arrancasse as sementes da terra. Meus irmãos, nós muitas vezes agimos assim. Queremos colher no dia seguinte se não ficamos irritados e destruímos a semente. Mas devemos perseverar em plantar a boa semente, pois no tempo certo colheremos. Amados, plante-nos um bom solo. Entre o semear e o colher, haverá muitas coisas que poderão destruir a colheita. Mas persevere plantando coisas boas, mesmo nos momentos mais difíceis. Não desista! Está aí, segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Quem sabe, nesse dia, você e eu possamos refletir no tipo de semente que temos plantado. Que o Senhor nos ajude a semearmos sempre no Espírito, para que através da sua misericórdia possamos alcançar a vida eterna. Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe.